Neste vídeo vou compartilhar com você, todas as informações da lixadeira 100% rolamentada da Filco. Se você busca uma lixadeira a mais em conta, que tenha também boa qualidade, não deixe de assistir esse vídeo até o final, beleza? A lixadeira da Filco, possui potência de 250 watts, robusta e potente, conta com a taxa de 14 mil oscilações por minuto, que garantem o melhor resultado na hora de lixar. Além do coletor de pó, para armazenar a sujeira criada pela lixadeira, conta também com interruptor selado contra pó, que garante maior durabilidade. Além disso, sua empunha dura com acabamento emborrachado, para o conforto do usuário durante o uso, e ela é 100% rolamentada. E para sua maior comodidade, essa lixadeira, disponibiliza um longo cabo elétrico de 2 metros. Esta lixadeira certamente vai lhe ajudar bastante nas superfícies de madeira. Ela é pequena, com um design ergonômico e emborrachada, tudo visando seu conforto durante a utilização. Agora vamos ver, o que os clientes estão dizendo dessa lixadeira. Vamos conferir! Música 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 Portanto, essa é uma lixadeira perfeita para você, que precisa de uma lixadeira mais em conta, que tenha também boa qualidade, e ainda com baixo custo. Imagine você utilizando essa ferramenta, e desfrutando de todos os benefícios que ela oferece. Para você adquirir a sua, vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo, e também fixado no primeiro comentário, beleza? Eu me disperso de você, e até o próximo vídeo. Boas compras! Música